O que que dá mais trabalho? Plantar a grama ou dar manutenção na grama? Olha, com 200% de certeza, manutenção na grama. Muitas vezes, principalmente, na verdade, porque as pessoas ainda não têm isso no orçamento. Geralmente, o orçamento da pessoa engloba a compra. A implantação ali, né? A implantação, ah, vou pegar X grama ou Y grama, porque essa aqui é mais bonita e cabe pra mim. Só que a preocupação com a manutenção, muitas vezes, prejudica as pessoas que prestam esse serviço. Você não conversar com o seu futuro jardineiro, uma pessoa que vai dessa manutenção. E, principalmente, os custos com corte e adubação. Além de ter falta de profissionais que tenham conhecimento desses principais nichos, o corte vai influenciar diretamente no aspecto do seu gramado. E a adubação também. E, sem essa experiência, você vai ter muito custo e sem resultado.